Dupla de hoje, Júnior e Jefferson. Quem é o Júnior e quem é o Jefferson? Júnior e Jefferson. Você já faz a escadinha certa pra gente não errar, né? Tem que ser, né? Júnior e Jefferson. A história dos meninos é tão bonitinha que vocês não têm noção. A câmera geral é qual que tá aqui, Elias? A quatro? A três, né? A três. Os meninos vieram da Bahia bebezinho. Você tava com quanto tempo? Eu tinha um ano. Um aninho, eu sei. Um mês de nascido. Um mês de nascido. A mãe fez um menino rápido, né? Um atrás do outro. Foi bem pertinho. Aí vocês vieram pra Goiás, pros seus pais trabalharem aqui, como é que foi? Isso, a gente veio pra Goiás, bem novo mesmo, não mexia com música ainda. Começou a trabalhar com outras coisas. Porque se você cantar também com um mês de vida, ele com um ano, eu vou dizer uma coisa. Vai pro Peter's Book. Não tem jeito. Meninos, agora, telespectadores, a gente vê, quando a gente fala, o cantor, sonho, né? Vocês tocaram até quatro horas da manhã, né? Tocamos. Isso. Não precisou passar nenhuma maquiagenzinha, você vê que a pele tá boa, tava fazendo aquilo que ama. É. Chegaram aqui pra nos conceder essa entrevista e cantar com a gente. Inclusive, mandar um abraço pro pessoal que a gente tava cantando. Por favor, fica bom. Não, galera animada, né, Júnior? É verdade. Oi, Jeff? Povo animado, dançando, tomando uma. Coisa de louco mesmo. Coisa de Goiânia. É. Coisa de Goiânia. E os meninos, você já trabalhou de que na sua vida? Antes de você chegar, assim, falar, eu quero ser cantor. Rapaz, já trabalhei no supermercado, já fiz várias coisas. Trabalhei com marketing. No supermercado você fazia o quê? De tudo. Fazia de tudo. O que o chefe, o que o gerente mandava, você fazia. E você, já trabalhou de quê? Eu já trabalhei de operador de empilhadeira. Operador de empilhadeira, aquele que tem um caminhãozinho ali, levando aquelas casas, foi colocar uma em riba da outra. Armazenando ali. Armazenando em cima. Quando foi? Vocês têm quantos anos, gente? Vocês são novinhos. Eu tenho 27. Eu 25. É, lógico, né? Porque um mês, um ano é uma coisa, presta o negócio, 25 e 26 anos. Não, 27 e 26 anos. Tá. Aí, o que que acontece? Quando foi que surgiu aquele insight? Fala assim, agora a gente quer cantar. A gente tem jeito. Rapaz, a gente sempre cantou, na verdade. De novo, a gente começou a cantar e tinha um ídolos que a gente ia participar, um ídolos no Goiás. Mentira. E aí, ele já cantava nas igrejas, tocava, e eu não cantava, não. O negócio era futebol. Gostava de futebol. Aí, do nada, ele falou assim, vamos participar do ídolos. E tem perna boa pra futebol ou tá falando... É bom, é bom, é triste ver. É, até hoje. Até hoje. Olha só. Hoje, então, toca a bolinha hoje à tarde. Olha, pois é, mas quem sabe. Vamos fazer o seguinte, meninos. Os meninos gravaram o DVD deles. Fala no Instagram de vocês. Qual que é o Instagram de vocês? É Junior e Jefferson, o Instagram da dúvida. Junior e Jefferson. Do jeitinho que tá escrito, arroba Junior e Jefferson. Já pode conhecer um pouquinho da história dos meninos. Gravaram o DVD duas semanas atrás. Qual que é a música que é o carro-chefe de vocês? Sofia é o nome dela. Por favor. Tá tocando nas redes. Bora. Já faz uns quatro dias que você sumiu, bebê. Procurando ressaca com cachaça pra não chorar por você. Até a nossa mesa no boteco. Vem me de saudade sua. Volta antes que eu vá parar na rua. Ô Sofia, ô Sofia, ô Sofia. Ô Sofia, dá pena do que eu tô sofrendo todo dia. Ô Sofia, ô Sofia. Sofia de uma vez, volta que desse jeito é covardia. Ô Sofia, ô Sofia. E não é... Oi, que bonitinho, gente. Danadinho. Não é que vocês são irmãos, não. Mas o time de vocês é certo. Encaixa assim, né, a voz de vocês? Olha, que bom, né, rapaz. Qual foi a primeira vez que vocês fizeram um teste? Quantos anos vocês tinham, assim, quando vocês falaram assim, rapaz, deu certa a voz aqui? Como é que é? Vocês gostavam de quem? Nós cantávamos dois em primeira voz. Isso. Ah, e ficar competindo, aquela coisa assim. Mas a primeira voz, você faz a primeira voz, você faz a segunda voz. Não inverte, não, porque tem que trabalhar em Maraís, às vezes uma canta uma música. No show a gente inverte. Ah, vocês conseguem fazer isso também, pra dar uma descansada ali nas cordas vocais. Quantos anos, seis dias, quando vocês começaram a falar assim, dá certo isso aqui? Depois do Ídolos que eu falei, a gente ganhou o Ídolos. É, na faixa dos, acho que 11 anos, por aí. É, na faixa mais ou menos. Que bonita. Ele tá falando da concorrente o tempo todinho aqui. O Ídolos, ela... Ah, teve uma fase na Record também? O Ídolos? Eu não sei, eu já tava, já ia chegar ali perto ali e já dá rasteira, né, já que gosta de futebol. É só trazer a bola. Gente, 11 anos de idade, você vê que tem, a voz de vocês é gostosa de verdade. Muito obrigado. Os meninos estavam assistindo a matéria que a gente mostrou da Marília, né, e vocês estavam falando que vocês são do ramo e não teve quem não sofreu. Se fosse pra escolher uma da Marília agora, assim, pra vocês cantarem pra gente, qual que seria? Vamos fazer uma que tá tocando aí, né, gente? Vamos, vamos. O Ídolos Se ela ligar, largo tudo e vou voando. Não quero te ver chorar, por isso não me peça que eu não posso dar. Se tá preparada pra enxugar meu soro, quando eu souber que ela dormiu com o outro. Me ajuda, faz bem feito. Tira aquele trêsão gostoso do meu peito. Me segura na cama, porque no coração não tem jeito. Me segura na cama, porque no coração não tem jeito. Ei, não vou falar mais nada não. Essa letra é pesada demais da conta pra mim. Ó, no show, quando vocês estão, porque vocês têm uns fãs de vocês que acabam seguindo vocês também ali nos barzinhos, né, nas casas de eventos que vocês tocam. O que que o pessoal pede, assim, de vocês? Mais uma música de vocês? É uma música que a gente nem lançou ainda, o pessoal já tá pedindo ela, graças a Deus. Ah, é? Qual que é? Vamos fazer um vai tá assim? Qual que é o nome da música? O pessoal também pode procurar quando for lançado. Pode sim, você vai voltar de novo, vai tá no DVD. Você vai voltar de novo, vai tá quando nas plataformas? Acho que no final de janeiro agora já vamos lançar. Galerinha, então, ó, você vai, quer? Você vai voltar de novo. Você vai voltar de novo. Não, eu tô falando pra você não. Você que tá aí, que já teve comigo, não é pra você voltar de novo não. Isso é a composição do Matheus. Viu? Da Mariane Matheus. Você quer que ninguém volta não, querido. Toca, então, a rocha. Tem cheirinho de arrependimento Nessa mensagem perguntando o que eu tô fazendo Essa cena eu pervi faz tempo Pra ser sincero, nem tem tanto tempo Você quis ser solteira, eu soltei Você quis cair na bagaceira, eu te empurrei Tudo saindo como imaginei Eu tô tranquilo porque sei Você vai voltar de novo Me chamar de amor de novo Morrendo de saudade Querendo fazer amor olho no olho Você vai voltar de novo Me chamar de amor de novo Sinto muito, mas não vai achar o sabor Do meu beijo na boca de outro É o que, hein? Você vai voltar de novo Como é que é, você vai voltar de novo Pra fazer o que, de novo No oi, como é que é? Me chamar de amor de novo Você vai voltar de novo Me chamar de amor de novo Você vai voltar de novo Me chamar de amor de novo Morrendo de saudade Querendo fazer amor olho no olho Ah, que que é isso, gente? Essa hora pode, produção? Pode Pode o que você quiser É isso Ó, uma outra coisa Todo show também que os meninos estão fazendo aqui Já, já, já tem um contato Aquele é contato do show de vocês Qual que é? Qual é o contato do show dos meninos? Ah lá, esse é o contato do show dos meninos Júnior e Jefferson Os meninos arrebentam Tem um carisma, uma simpatia gostosa de assistir Um modão Um modão Porque o modão, se faltar o modão Você não agrada o modão, né? Você sabe disso É Goiás Então toca o modão pra nós O que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Aonde foram tantas promessas Que me fizesse Ao se importando que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhava com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofresse O meu desejo é que vivas melhor Ela é linda Ela é linda Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Aê Goiás Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiverem só um fracasso E as que ainda lhe posso ajudar Show de bola Gente, obrigada pela espetacular audiência Meninos, vocês arrebentaram a boca do balão Agradeço a participação de vocês Pro contato do show já tá aí Os meninos são top da galáxia Mais uma pra gente ir embora com música Por favor É isso aí Vamos dar um abraço pra galera aqui Tchau, tchau, galera Pode mandar também um beijo Pode Mandar um abração pro Tiango Tá curtindo a gente lá Toda a galera Tem que ver rápido, tá acabando Acompanhando a gente Nosso empresário, Dessemi Alô, Dessemi Alô, família, todo mundo, viu? Nossa família Todo mundo assim com nós, ó Já faz uns quatro dias Que você sumiu, bebê Procurando ressaca Com cachaça Pra não chorar por você Até a nossa mesa No boteco Treme de saudade sua Volta a te esquivar Parar na rua Ô, Sofia Ô, Sofia Tá aí, né? Ô, Sofia, dá a pena No que eu tô sofrendo todo dia Ô, Sofia Ô, Sofia Sofia de uma vez Volta aqui desse jeito Que eu tô sofrendo todo dia Que eu tô sofrendo todo dia Que eu tô sofrendo todo dia Que eu tô sofrendo todo dia